Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal com um boneco chamado Quebra-Nóis. Então, vamos lá. Olha aqui o Quebra-Nóis, né? Um boneco relacionado ao Natal, né? Aqui, ó, Quebra-Nóis, ele foi feito do modo boneco 100% articulado, tá? Ó. Aqui. Em uma das imagens ele estava assim, ó, com esses dois, com esse tamborzinho, né? Esses dois, você vê como é que chama isso aqui? O taco, vamos dizer o taco, né? Pra bater o tamborzinho, aqui, ó. Ele vem com uma base, né? Aqui, ó, tipo um suporte pra segurar ele. Ó. Levanta ele aqui pra vocês verem. Ó. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora o detalhe dele, ó. Vou tirar de um por um, de uma peça por uma, tá? Esse aqui. Os tacos, os dois taquinhos, né? Tá? Tamborzinho. Esse tamborzinho aqui, ó. Ele sai por aqui, assim, ó. 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 Pronto. Mostrar atrás também. Ó. Só é girar aqui o boneco, ó. Pra mostrar o detalhe atrás. Aqui. Aqui. O chapéu dele sai, tá? Ó. O chapéuzinho dele sai. E a cabeça também, tá? Ó. Vou colocar novamente. E ele também sai daqui desse suporte, né? A base que eu coloquei, fiz, né? Pra... Pra colocar o boneco e ficar em pé, tá? Aqui, ó. Aqui. Ó. O quebra-nois. O bonequinho, né? Como morativo, assim, no Natal. Né? Aqui. Ó. Pronto. Agora vamos novamente colocar ele na base. Tá? Não. Primeiro eu vou colocar o tamborzinho dele aqui, ó. Ó. Como foi que eu fiz. Tá? Ó. Só pra vocês aqui. Agora vamos colocar, né? Novamente aqui na cintura dele, né? No corpo do boneco, tá? Aqui, ó. Eu vou encaixar aqui, ó. Ó. Encaixar. Aqui. Vamos lá. Aqui. Pronto. Tá encaixado, tá? E vamos colocar os tacos. Vamos chamar de taco, que eu esqueci. Como é que se chama esse... Esse... Esse negocinho aqui, né? Já como eu não sei o nome, esqueci o nome. Isso aqui. Que é pra fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui. Agora vamos colocar ele aqui novamente na base. Tá? Essa base aqui... Vou explicar pra vocês. Espera aí. Tá? Deixa eu colocar logo o quebra-nois aqui, né? No pezinho. Ó. Fiz essa base pra ele ficar em pé, ó. Ó. Tá? Aqui. Ó. Pronto. Agora, essa base aqui eu fiz com... O olho de papel higiênico, tá? Tá? Deixa eu ver se tem um por aqui. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. E aqui já tá cortado, tá? Tá? A base, né? Pra ficar um pouco pesadinha, pra poder segurar o boneco. Ó, como eu fiz essa base, ó. Ó, como eu fiz essa base. Né? Pra deixar o boneco em pezinho. Então, mesmo ele com essas articulações, né? 100%. Tá? Ó. Faz esse movimento. Faz todo o movimento de todos os bonecos. Desse modo que eu estou fazendo no canal aqui, né? Então, ele é 100% articulado, tá? Aqui, ó. Tá aqui o quebra-nois, né? Eu resolvi trazer ele, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixa o like, né? Compartilhe pra geral. E não esqueça de ativar o sininho, para você ver todos os vídeos que Sandra Arte, com papel, postar. Então, é isso aí. Fica com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Fui. Falou.